Estava pedindo carona quando alguém finalmente parou para me ajudar Entrei e agradeci pela carona E esse cara estava agindo de uma forma muito suspeita Pedi a ele para me deixar na próxima parada Mas ele trancou as portas, pisou no acelerador e passou direto por uma placa de pares Ah não Peguei meu spray de pimenta, mas acidentalmente joguei nos meus próprios olhos Felizmente isso fez com que ele parasse Eu fui capaz de abrir minha janela e sair do carro Mas minha visão embaçada tornou difícil de enxergar Fazendo com que eu batesse em uma árvore Depois de recuperar a consciência Eu vi o cara se aproximar Não tinha pra onde correr E nem pra onde se esconder Eu sabia que esse era o meu fim Mas pra minha surpresa, esse cara não queria me machucar de jeito nenhum Na verdade, esse tempo todo eu me enganei E ele é apenas um açougueiro E um mau motorista de meu período Ele me ofereceu um pouco de carne de qualidade E me ensinou a cozinhar Se inscreve por um bife